Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, eu tô trazendo aqui um joguinho, esse joguinho aqui é muito baratinho, ele custa 1, tá na promoção, vai lá na loja da Nintendo e baixa 1,59 eu acho, 1,12, 1,15 dólares, dólar canadense dá 5 reais, cara, vale muito a pena esse jogo, é o seguinte, mudou aqui, só encostei, vamos lá, não é o seguinte quem não conhece, eu vou jogar aqui pra vocês conhecerem, parece interessante, eu nunca joguei, a primeira vez tô jogando também, mas eu vi o vídeo lembra muito Super Smash TV, uma versão, uma cópia de Super Smash TV, claro, e cara, quem não conhece Super Smash TV era um jogaço da década de 90 você tinha duas alavancas, você tinha que posicionar as alavancas pros lados, um você andava e o outro você atirava e você tava dentro de um programa de TV, era simplesmente sensacional, não sei porque não fizeram nenhum remaster, não fizeram a melhorada aí cena sensacional do Super Smash TV, mas eu amo esse jogo de paixão do Super Smash TV, já zerei, é difícil pra caramba no jogo, é difícil ver se esse aqui funciona igual, ai, mesmo estilo, você mexe nas alavancas, tá vendo? Mesmo estilo do Super Smash TV, cara, mesmo estilo lá, sim, eu posso pegar esse aqui ah, eu posso pegar esse aqui, mesmo estilo, opa, ó, mesmo estilo, tem tipo diferente, irado, irado, isso é um jogaço, cara esse estilo de jogo é muito bom, opa, peguei uma bomba ali não tenho bomba, não tenho bomba e você pode usar o direcional também se você quiser, aí ele vai te mandar pra abrir uma porta cara, igual os Super Smash TV, acho que isso é foda aqui cara, que, eu acho irado, e você não pode pisar nessas bombas aí, se eu não me engano, eu acho que você não pode ó, já vi uns bonecos mais, uns inimigos mais parrodos toma muito cuidado, um, não pode encostar, eu encostei, acho que eu encostei, acho que eu encostei, me ferrei opa, peguei um tiro aqui opa, mudou, mudou meu tiro, tá vendo? mudou meu tiro, diagonalzinha cara, isso aqui, sabe que dá pra jogar online? queria jogar online, isso aí, cada vez que você encosta é que nos Super Smash TV é diferente, você encosta e morre aqui não, vai perdendo vida, quero pegar vida agora e a musiquinha é frenética também queria pegar vida, tô encurralado, morri fiquei encurralado, ah não, você tem vidas game over, caraca, é assim, perdeu, perdeu, vamos mais uma aqui, retry é igual o Super Smash TV, tá, morreu, morreu, e se afilia, acabou, não tem conversa não Super Smash TV, só se você botasse moeda cara, é uma cópia do Super Smash TV, ainda bem que alguém fez uma cópia, porque eu acho que era da Konami, o Super Smash TV, Activision, Activision eu queria, eu tô, primeira vez que eu tô jogando então, galera, eu não tô entendendo ainda aqui, arma, arma, já sei como é que funcionar o que é isso? laser gun tá, laser gun ah, eu posso comprar coisa ali, peraí, vamos entender é que eu tô, a primeira vez que tô jogando, é muita coisa na tela meu Deus, laser gun é tenso ah, encostei, me ferrei encostei de novo, putz grila laser gun não é muito bom não, galera, não gostei muito do laser gun não eu queria ter, não tem como pegar a visa de volta, shot gun é interessante ah, morri de novo, cara, muita gente, você morreu, acabou mesmo morreu, acabou mesmo cara, mas é difícil, mas é igual o Super Smash TV, bem difícil Super Smash TV é muito difícil, level up, subir de nível, ótimo não sei o que você quer dizer, tudo bem você não pode ficar encurralado, opa, acho que você quer atirar ah, o cara aparece você atira no cara pra aparecer pra aparecer os tipos de arma, agora eu entendi, isso é diferente o Super Smash TV aparecia do ah, você tem que matar as lojas pra você ganhar as armas shot gun flamer, vamos flamer, flamer ah, it's shop time, entendi, você atira ali, não pode tentar a partida irmão, vamos lá ah, encostei, cara meu irmão, essa granada, aí sim esse laser gun não é muito bom, não laser gun de novo, tem muito laser gun passei ah, R ah, eu posso ir desbloqueando ah, maneiro, maneiro, gostei, achei interessante com meu nível eu vou desbloqueando tá, beleza, então é que você entendeu o jogo não é só você dar não é só você lambrecar os caras eita, são os ninja tem uns ninja, tem uns ninja que são mais rápidos, hein são os ninja olha o português, português aqui é muito bom vidinha, vem vidinha a loja, a loja apareceu uou, me ferrei, me ferrei, me ferrei, me ferrei ah, não, 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 não a loja, a loja morri putz, grila, difícil jogo, cara, mas é muito gostoso eu gostei vamos ver se dá pra jogar online champions mode, não dá pra jogar online, não bom, galera, esse aí foi o galaxy champions tv pra você conhecer, vale a pena, custou exatamente vamos dizer, 2 dólares, canadense, dá 10 reais com os impostos, parada, 10 reais é um joguinho maneiro, você vai se divertir aí com a sua família e seus amigos, não dá pra jogar online mas se você gostou desse vídeo, conhecer o jogo nintendo switch, baixei lá deixa o like, se inscreva no canal e se você pegou, deixa aqui nos comentários de repente a gente, não dá pra jogar junto, né de repente um dia nós vamos conseguir um abraço, até o próximo vídeo, valeu até o fim e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto